O evento foi realizado na Praça da Sé, no centro da cidade. Moradores se espalharam pelo local para acompanhar os desfiles. 19 lojas da cidade se uniram para apresentar detalhes da coleção Outono-Inverno. O evento foi aberto ao público e totalmente gratuito. Devido ao grande número de produções, o desfile foi dividido em dois dias e durou em média quatro horas. Na praça foi montada uma passarela e os modelos deixaram homens, mulheres e crianças encantados com as novidades da estação mais charmosa do ano. Obrigado.